His Excellency, the Ministry of Defense of the Netherlands, my dear colleague, Senhoras e Deputados, Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhoras Oficiais-Generais, Senhores Diretores-Gerais, Distinguished Guests, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Concretizamos hoje, com a recepção oficial da fragata Bartolomeu Dias, uma etapa importante na modernização da Armada e, por isso, das Forças Armadas Portuguesas. Trata-se de um dos programas mais importantes de equipamento para a Marinha. É por isso, e uma vez mais, uma prova de aposta na modernização das Forças Armadas, que é uma das prioridades do Governo e que se traduz em resultados concretos. Estamos perante um navio equipado com tecnologia moderna, valências em várias áreas, designadamente a Guerra Anti-Submarina, a Guerra Anti-Superfície e a Guerra Anti-Aérea, dispondo também de capacidades para a participação em operações de luta antiterrorista. É, sem dúvida, uma plataforma que corresponde às necessidades da Marinha Portuguesa para responder com eficácia às ameaças impostas pelo atual ambiente estratégico, em particular no quadro dos compromissos internacionais do Estado português, na NATO e na União Europeia. Porque esse é o objetivo do Governo, capacitar as Forças Armadas portuguesas com os equipamentos adequados ao desempenho das suas missões, ao mesmo nível dos seus aliados e parceiros. Mas ao mesmo tempo, que se constitui como um importante salto qualitativo nas capacidades à disposição da Armada Portuguesa, as fragatas da classe M, sendo esta Bartolomeu Dias a primeira das duas, são também compatíveis com os equipamentos que a Marinha já dispõe. Este navio, que contará com uma guarnição de 164 militares, dispõe de compatibilidade operacional e uniformidade logística designadamente com as fragatas da classe Vasco da Gama, o que possibilitará a sua integração de forma célere e eficiente no sistema de Forças da Marinha. Ao nível operacional, esta nova fragata permitirá a Portugal continuar a dispor de capacidade oceânica de superfície para o exercício das missões que estão atribuídas à Marinha, seja ao nível nacional, as missões de soberania e exercício da autoridade no mar, seja ao nível internacional, nas missões de apoio à política externa. Como referi, a recepção das duas fragatas da classe M representa um passo importante na modernização da Marinha Portuguesa. Trata-se de um investimento de 240 milhões de euros enquadrados na lei de programação militar e no âmbito de uma estratégia de longo prazo que continuará a assegurar, com novos equipamentos, a modernização da Armada Portuguesa. O processo de modernização dos equipamentos das Forças Armadas Portuguesas é, sem dúvida, um processo longo e que exige de todos nós um importante esforço. Um esforço financeiro, um esforço técnico, mas também um esforço humano, ao nível da formação e da aquisição de novas competências, a que os militares das Forças Armadas Portuguesas sempre respondem com dedicação e com profissionalismo. Só assim poderemos honrar, com qualidade e em plena interoperabilidade, os nossos compromissos, atuando de forma conjunta e combinada em prol da defesa nacional e da segurança internacional, designadamente no quadro da NATO e da União Europeia. His Excellency, the Minister of Defense of Netherlands and my dear colleague, Firstly, please allow me to welcome you and the entire delegation to Portugal. It is always a pleasure to greet in our country our partners and friends, especially when the purpose of the visit clearly shows the lasting and successful bond in the field of defence. It must be said, this strong signal echoes both at bilateral and multilateral levels. Our nations have long been partners and allies in the multilateral sphere, namely in the North Atlantic Treaty Organization and in the European Union. And it is why the acquisition of the two frigates, the first of which is being delivered today, former Dutch frigate Van Ness, now Portuguese NRP Bartolomeu Dias, reaffirms the permanent modernization effort of our Navy, essential to enable Portugal to ensure its security commitments internationally and internally. Today, we witness the outcome of the political will sustained by an enduring relation of more than 20 years which involves our nations, armed forces and defence institutions, which will surely last in the future. The Ministers of Defence and the Armed Forces of both our nations were instrumental to drive the whole process. Needless to be said, the encouraging outcome achieved so far is the result of the persistent, of the coherent planning and efficient management conducted by our navies and our national institutions by means of personal dedication, hard work and constructive dialogue. It is thus my duty to sign up proudly this joint successful endeavour, both at the political and technical level. I strongly believe this step further reinforces the future of our nation's cooperation and our nation's friendship. Thank you very much. Thank you very much. Procurement Defence Material Organisation do Ministério da Defesa Nacional Holandês. Esta condecoração foi-lhe atribuída, por ter exercido-se com excepcional relevo e elevada competência, as funções de chefe da equipa da parte holandesa no âmbito do processo negocial que conduziu à assinatura do contrato de aquisição e transferência das duas fragatas da classe M para a Marinha. Mr. Adrian Utz Gertrud Josef van der Heijn, Director of Procurement Defence Material Organisation of the Royal Netherlands Ministry of Defence, will be awarded with the Portuguese Naval Cross First Class. This decoration was granted due to the exceptional relevance and high competence executing the duties as head of Dutch team, which laid down the consulting process that led to the signing of the contract for the acquisition and transfer of two M-class frigates over to the Portuguese Navy. Não se viream deixar. Não se viream deixar. Não se viream deixar. Vai dar-se início à cerimónia de entrega do estandarte nacional ao NRP Bartolomeu Dias. Suas Excelências, o Ministro da Defesa Nacional e o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada irão proceder à entrega do estandarte nacional ao Comandante do NRP Bartolomeu Dias, Capitão de Fragata, vizinho em Mirones. Following, it will take place the ceremony of deliverance of the national banner to the Bartolomeu Dias frigate. Se's gonna do for a second. João Piotr Islands. Foas per o Endor, we nog high com这e aí, Frank G heav' roupa Universalación do H internships Tchau, tchau. Tchau. Tchau.